Sim, mas agora é um pouco com essas do início. Ok, podes começar. Pera, eu conto. Vou levar-te para casa, tomar conta de ti. Dar-te um bom banho, vestir-te um pijama e fazer-te uma papinha, ver-te na caminha, ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha, ouve bem. Preciso de alguém do meu lado que me dê uma mulher com um sorriso bem rasgado. Amor pela manhã, pela tarde, pelo fim do dia. Mais um pouco quando sonhar o que eu queria. Não é preciso muito, é muito simples, não é verdade? Só quero amor bom, querinho, solidariedade. Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu venho assim voltar. Olá, nina, quero tratar de ti. Dar-te um de outro, tenho tudo aqui. Chega-se no meu corpo de mim. Acredita que eu nunca me senti assim. Gostas de filmes? Podíamos fazer um bem privado. Eu escrevo, realizo e a tu do teu lado pode ser a minha estrela. Vou-te dar um bom papel, pouca palavra, muita acção. Acredita que é mel, nasceste para isto. Está tudo previsto, por isso insisto e não resisto a dar-te mais um pouco disto. A meu burifesco como a brisa do mar. Tenho mão de estrelas estragada. Está quase a estragar. Eu envelheço ao teu lado, eu bem gordo, tu bem magra. Acabamos com o só sinal de viagra. Vem de ti, vou tratar. Olá. Olá, marido.